E aí, galera! Seja bem-vindo ao canal Matemática Passo a Passo. Eu sou o professor Thiago Machado, e hoje a gente vai dar uma aula sobre racionalização em três passos. Um grande monstro para muita gente, né? Vamos lá, roda a vinheta! Bom, a gente tem aqui, ó, racionalização, tá vendo? Eu fiz aqui um, dois, três e quatro. E eu vou te ensinar em três passos a como calcular isso sem enrolação. Veja bem, no primeiro passo, a gente tem que verificar o denominador da fração olhando para o expoente do radicando e multiplicando conforme o expoente. Veja bem, a gente tem aqui, ó, no denominador, o raiz de 2, não é? Só que o 2 está elevado a 1. E para que esse número possa sair de dentro da raiz, é necessário que, no caso, o expoente fique 2 aqui em cima. Então, para a gente fazer isso, eu faço aqui, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2. Muita gente se pergunta assim, professor, mas por que a gente pega o denominador e multiplica em cima e embaixo, no caso, ali no numerador e no denominador, para poder tirar esse 2 ali dentro da raiz? Tudo começa quando você vai lá no sexto ano e você quer encontrar uma fração equivalente. Eu posso escolher qualquer número, não é? Tipo assim, ó, aqui pode ser vezes 4, vezes 4. Então, a fração equivalente a 2 terços é o quê? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Mas se eu quisesse o mesmo 2 terços, se eu quisesse, eu poderia pegar o de baixo. Vezes 3, em cima, baixo. E encontraria uma fração equivalente. Você vai ter aqui 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Olha lá. Viu só? Então, a partir disso, é que a gente trabalha com racionalização. Olha bem. Você tem aqui, ó, raiz de 2. Eu preciso de mais um aqui em cima no expoente para somar 2, né? Para que eu possa tirar esse 2 dentro da raiz. Aí também bate em outra situação. Quando você tem as mesmas bases e os expoentes, o que a gente faz na multiplicação? A gente soma, não é? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou somando o expoente 1 desse cara com o 1 daqui. Ficando assim, ó. 5 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes 2, 2². Aí a gente cai no segundo passo. O segundo passo é efetuar a multiplicação e depois cortar o índice com expoentes igualados, tá certo? E liberar o radicando. O radicando é o cara que está do lado de dentro da raiz. Então, eu vou cortar aqui, ó. É claro que isso aqui é teoricamente. Na verdade, eu estou dividindo esse expoente com o índice da raiz. Então, você vai ter o seguinte, ó. 5 raiz de 2, tá vendo lá? Esse cara saiu. Então, fica sobre 2. Que, no caso, seria o terceiro passo. Se necessário, efetuar a simplificação e finalizar o cálculo. Então, não precisou simplificar nada. Então, a gente já finalizou o cálculo. Então, aqui, ó. Primeira coisa, ó. Vou olhar para a raiz. A raiz é 2. Para eu tirar esse 2 daqui de dentro, quanto que eu preciso do expoente? 1, né? Então, mesma coisa. Raiz de 2. E, em cima, raiz de 2. Que logo vai ficar igual a raizão, porque as raízes são iguais, olha ali. Se não fosse iguais, eu teria que fazer MMC de raiz, mas isso aqui não é o caso. Tá certo? Repetir essa raizona. 3 vezes 2. Olha lá. Tá vendo? Sobre 5 vezes... Aí, vamos lá. Raiz de 2. 1 expoente mais 1 expoente. 2 expoentes. Ok? Que, no caso, isso aí seria o segundo passo. Então, você pergunta assim. Tá, professor. Eu meio que entendi o que o senhor explicou, mais ou menos. Mas, veja bem. Por que o senhor pegou o de dentro e multiplicou pelo de dentro? Por que lá em cima o senhor pegou o de fora e não multiplicou pelo de dentro? Porque você não pode fazer isso. Porque aqui não tem raiz. Tá certo? Se não tem raiz aqui, no caso, quadrada, porque aqui é raiz quadrada também, eu não posso multiplicar o de fora pelo de dentro. Quem está de fora fica de fora, quem está de dentro fica do lado de dentro. Tá certo? Ó o que é na sua cabeça. Até porque aqui segue uma regra que é raiz de A vezes raiz de B é igual a raiz quadrada de A vezes B. Ou, sei lá, raiz de N, talvez. Pode ser. Então, aqui ó. Raiz de N de A vezes raiz de N de B é igual a raiz de N de A vezes B. Porque as duas raízes são iguais, eu multiplico os de dentro. Tá certo? Então, 3 vezes 2. 6. 5 vezes 2, ó. Cortou a raiz, olha lá. Que beleza. Raiz quadrada com A². Então, o 2 saiu. Estava preso, pagou a fiança. Saiu. Ficando assim, ó. Raiz de 6 sobre 10. Dá um nervoso nessa hora que você tem vontade, sabe de quê? É de simplificar esse 6 e esse 10. Mas não faz isso não, porque o 6 está do lado de dentro e o 10 está do lado de fora. Quem está de dentro fica dentro e quem está fora, está fora. Não mistura essas paradinhas não, tá bom? Morrendo ali a conta, porque não tem como fazer mais nada. No caso, simplificar. Aqui, ó. Raiz quarta. Olha lá. Eu sei, em algumas situações, e eu chamo de passo especial, que em algum momento você precisa fazer um tipo de fatoração. Então, eu vou fazer aqui, ó. 3, raiz quarta. Aqui é 2². Eu poderia simplificar a raiz. Vou cortar o 2 aqui com esse 4, que vai ficar a raiz quadrada, e aqui ficaria 2. Mas eu vou deixar desse jeito que está ali. Aí eu vou olhar para a raiz, que é o segundo passo, né? Para poder calcular. No primeiro, a gente, no caso, olha para a raiz e a gente vê o que ela está precisando. Você sabe que o expoente aqui é 4, certo? E aqui está o quê? 2. Então, eu preciso de mais 2 no expoente para que eu possa libertar esse 2 aí. Então, você vai ter raiz quarta de 2². E raiz quarta de 2². Olha lá. Está vendo? Então, a gente vai ficar assim, ó. Igual a 3, olha aí. Raiz quarta de 2² sobre... Lembra? Quem está do lado de fora não mexe com quem está de dentro. Cada um no seu quadrado. Vamos lá. Aí aqui vai ficar raiz quarta de 2². vai dar quarta. Ó. Cortei raiz. Está certo? No caso, vai ficar 2. Aí vai ficar aqui, ó. Raiz de 2². Raiz quarta, né? E o 3 do lado de fora sobre 2. Cara, essa raiz aqui, dá para você simplificar. Olha lá. 2 e 4 são múltiplos entre si. Vou dividir aqui, ó. Por 2 e dividir por 2. Vai ficar assim, ó. Igual a 3. Raiz quadrada, porque 4 dividido por 2 é 2. De 2 sobre 2. E aqui o terceiro passo só se aplica na finalização dessa questão aqui. Porque não tem como eu simplificar e fazer mais nada. Sim, eu efetuei a simplificação de fração. Isso é uma verdade, está certo? Então, a gente faz aqui a finalização. Olha lá para cima agora. É 10, né? O expoente é 1. Aqui é 2. Então, eu preciso de mais um 10 aqui, ó. Com o expoente 1. Ficando assim, ó. 2. Raiz 10 sobre raiz de 10². Corto raiz. Ficando igual a 2 raiz 10 sobre 10. 2 raiz de 10 sobre 10. Olha ali. Não dá para simplificar o cara de fora com o cara de fora? Ou seja, o numerador com o denominador que estão do lado e fora da raiz? Sim. Divido por 2 aqui. Divido por 2 aqui. Aí você pergunta, como é que eu sei disso? Critério de divisibilidade, né, amigo? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó. Raiz de 10, porque 2 vir por 2 dá 1. E 10 vir por 2 dá 5. Então, a nossa resposta é raiz de 10 sobre 5. Então, se você trabalhar esses primeiro, segundo e terceiro passo, você consegue desenvolver qualquer cálculo que envolva essa situação. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele like, tá? Convidar seu amigo a participar do nosso canal. Também se inscrever, beleza? Um grande abraço e valeu!